Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre as tentações materiais. Uma visão bíblica da vida inclui uma visão bíblica sobre as bênçãos materiais, sobre os bens materiais em nossa vida. No final do século XIX, no início do século XX, havia uma sociedade de famílias muito ricas, como a família Budir, Pulitzer, Rockefeller, entre outras, Morgan, etc., que se reuniram e compraram uma ilha para se reunir e fazer decisões que afetavam a economia dos Estados Unidos. Essa era uma ilha muito chique, cheia de luxo e poder, e essas pessoas tinham muito dinheiro e muita influência no mundo. Entretanto, esse reino material deles acabou. A mesma coisa acontece com muitos reinos na história do nosso mundo. Reinos poderosos, com muito dinheiro, muito prestígio, muito ouro e riqueza, acabam sempre terminando, sempre vão embora. Nós precisamos prestar muita atenção, porque o reino de Deus é o reino permanente. Muitas pessoas estão buscando o seu reino material, estão preocupando com essa ascensão material, mas se esquecem de uma coisa fundamental. O nosso Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo 16, versículo 26, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. Não adianta você trabalhar muito, desesperadamente, acumular mais e mais riquezas, se você perder a única riqueza que não tem preço nenhum, a riqueza mais importante de todo o universo. É a riqueza da salvação, é a riqueza da sua alma ao lado de Deus. Você deve lembrar que as bênçãos materiais são temporárias, mas que os riscos das riquezas materiais, os riscos das bênçãos materiais, são eternos. Portanto, se você conquistar um ótimo salário, se a sua empresa crescer, se o seu sonho de se tornar um empresário, ou passar em um concurso, se realizar, e você conseguir bens materiais, lembre-se sempre disso, que essas bênçãos, que esses bens materiais, eles vão durar durante um certo período, eles são temporais. Mas que se você vier a se envolver tanto no bem material, se envolver tanto com as coisas desse mundo, e deixar de lado o cuidado da sua família, de lado o cuidado do seu relacionamento com Deus, acabar com o seu casamento, o que vai acontecer na sua vida, é que o risco dessa bênção material, tem uma consequência eterna na sua vida. Guarde isso na sua mente. Consequências eternas podem vir, se você não cuidar da sua vida espiritual, e cuidar única e exclusivamente da sua vida material. Deus esteja contigo, sigamos em frente.